Salve, salve, galerinha do Edol! Olha a fotinha da minha mãezinha aqui... A saudade da minha velhinha, cara... Vocês não têm só saudade que eu tenho dela... Vai aqui, galerinha... Vai, vai a galerinha que fez tomar café... Vai! E aí, minha linda! Parabéns! Parabéns! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falou galerinha, um abraço para vocês todos aí, fiquem todos com Deus, se entendeu e compreendeu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL